O período mais chuvoso no Brasil costuma ser no verão, não é Ana? Mês que começa, verão que começa em dezembro e segue até o mês de março. É também nesta época do ano que o país registra um aumento significativo nos casos de dengue. Pois é, e para avançar com as ações de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da zika e também do chikungunya, o Ministério da Saúde reforça a importância de se combater os focos, principalmente nos ambientes domésticos. Veja na reportagem. Todo ano é a mesma coisa. Chega o período de chuvas e com ele o pesadelo de um mosquito pequeno, mas que faz estragos e deixa sequelas. O Aedes aegypti, ou como popularmente chamamos, o mosquito da dengue, que transmite também a zika e a chikungunya. As duas arboviroses mais comuns em ambientes urbanos. Mas pelo menos aqui, na casa da dona Lúcia, o mosquito não tem vez. Olha só, tá vendo? As plantas aqui não acolhadas. Tudo bem, os pratinhos estão todos secos e encolhados, tá? Esse acolhado de água aí é porque choveu, aí a água escorre lá pelo portão. Eu não deixo água parada, os pratos das plantas, eu viro eles pra baixo, sabe? Ela viro assim, o que eu não viro é furado, né? Como ela viu, é furado. Este ano, até o fim de outubro, o país já havia registrado mais de 1,6 milhão de casos prováveis de dengue. Um aumento de 21,4% em comparação com o mesmo período de 2022. A região sudeste registrou o maior número de casos, cerca de 893 mil, seguida pelas regiões sul e centro-oeste. E as regiões que registraram menos casos no mesmo período são norte e nordeste. Nós tivemos nesse período até agora um total de 1.022 óbitos. Além desse aumento do número de casos, a gente tem também identificado que está havendo uma tendência de aumento do número de casos acima do esperado para o período que a gente chama desse período ainda não sazional. O Ministério da Saúde reforça a importância da prevenção da doença, colocando os agentes nas ruas para lembrar a população que é importante adotar ações para evitar uma epidemia. E uma das principais medidas, por exemplo, é eliminar objetos que acumulem água parada, o que evita a reprodução do mosquito transmissor da dengue. Sem a sociedade não tem como, porque o nosso maior índice é dentro, é intradomiciliar. Então a gente precisa adentrar o imóvel, quintal, poços de ventilação e fazer as orientações para o morador para a gente sair bem sucedido. De acordo com o painel de monitoramento de arboviroses, os depósitos de armazenamento de água para consumo como caixas d'água e tambores são os principais criadouros do mosquito e correspondem a quase 40% dos locais com foco de larvas do Aedes aegypti. O Ministério da Saúde já investiu só este ano 295 milhões de reais para aquisição e distribuição de quatro tipos de insumos para o controle do mosquito da dengue. Além disso, lançou o painel de monitoramentos com acesso público de informações. Antecipou a campanha nacional de combate das arboviroses para maio e ainda capacitou mais de 9 mil profissionais de saúde. Já estamos mobilizando desde essa ocasião estados e municípios que têm aderido as convocações que são feitas pelo Ministério da Saúde, têm trabalhado conjuntamente conosco.